Ainda com a reportagem da Etel Corrêa, um homem de 32 anos foi morto com três tiros na cabeça, isso no bairro Granja de Freitas, em Belo Horizonte. Segundo familiares, ele teria se envolvido com uma mulher casada. E o marido dela estaria fazendo ameaças à vítima. Etel, nos conta mais detalhes. Vamos lá, Etel. Pablo, o crime aconteceu aqui no bairro Granja de Freitas, na região leste de Belo Horizonte. Moradores aqui desse conjunto ouviram o barulho de tiros no meio da noite. Era por volta de oito horas, ainda muito cedo. Mas ainda assim, um homem foi executado lá dentro. A polícia ainda não sabe quem foi o atirador, mas os vizinhos estão assustados com a cena de violência que aconteceu aqui. Sem mostrar o rosto, uma vizinha contou que viu a vítima pouco antes do homicídio. Ele costumava frequentar o conjunto, onde moram parentes. Falei com ele que ia ter um culto aqui hoje. Desci arrumada, né, pra mim, descer aqui pro culto. Já tinha um monte de gente aqui que tinha falado, que tinha matado ele lá atrás. Mas eu não tenho a mínima ideia de quem seja. Ele veio visitar a mãe dele, né, aí acho que ele saiu, não sei se pretendeu o telefone. Aí acho que parece que os pessoal pegaram ele lá atrás. A vítima foi executada nos fundos do prédio onde moram os pais. Bruno Barbosa da Cruz, de 32 anos, foi atingido por vários disparos. Aqui no chão a gente ainda encontra algumas marcas e elas terminam naquele matagal aí. Há informações da polícia de que o homem havia sido ameaçado dias antes e a suspeita é de crime passional. Segundo o pai da vítima, o homem estava tendo um relacionamento com uma mulher casada. O que que eles estavam falando? Não sei, ele falou só isso, só porque ele sabia disso que ele teve um caso. Você acha que pode realmente ter a ver com um caso de mulher passional? Ah, tô achando que deve ser isso mesmo. De acordo com o boletim de ocorrência, há uma semana o homem de 32 anos foi ameaçado e teve a moto danificada pelo marido da mulher com quem teria um caso. Tivemos também informações de que ele teria mexido com uma mulher casada e também teria sido ameaçado. De acordo com a polícia, Bruno era um homem violento e costumava agredir a esposa. As duas situações podem ter levado à morte dele. Para que ele cessasse as agressões contra essa esposa dele, né, que é uma pessoa querida pela comunidade, ele já teria sido ameaçado e já teria sofrido agressões físicas já também. Nós temos essas duas linhas de raciocínio. Ele poderia ter mexido com uma mulher comprometida, né, já teria sido avisado aí pelo marido dessa mulher. Ele tinha passagens por porte ilegal de arma, por roubo e diversas de lesão corporal contra a esposa. Atenção Minas Gerais, vamos mudar de ato.